Programa Radar desta quarta-feira ao vivo aqui dos estúdios da TVE, faltando 17 minutos para as 7 horas da noite. Hoje a gente está recebendo alguns músicos e compositores que fazem parte do coletivo Autoral Social Clube. Eu estou conversando hoje com o Eduardo Pitta, com a Carmen Correia e também com o Tiago Rubens. A gente vai curtir um som da Carmen, pedir para ela tocar um som para a gente, depois a gente bate mais um papo aí com eles. Onda virtual quebrou na areia Enferrujou aro de bicicleta Pendurou os meus patins Onda virtual desceu a teia Disfarçada de brinquedo Que captura o dedo ligado no torpedo Agarra a falta de foco E amarra junto do bloco De quem vai atrás E quem vai nunca vem Nunca foi Nunca tem como voltar Como voltar Não tem como voltar Um sopro de novidade faz flutuar cabeças de balão Num voo sem direção Um sopro de novidade faz flutuar cabeças de balão E eu vou junto flutuante pelo ar A me perguntar Como voltar Como voltar Como voltar Como voltar Como voltar Como voltar A terra firme Como voltar Como voltar Como voltar Como voltar A terra firme Como voltar Como voltar Como voltar Como voltar Como voltar A terra firme Como voltar A virtual quebrou na rei, ai, engoliu o mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como voltar, como voltar, como voltar A terra firme, como voltar, como voltar, como voltar A terra firme, como voltar, como voltar, como voltar A terra firme, como voltar, como voltar, como voltar Onda virtual quebrou na teia Legal, esse é o som da Carmen Correia E como é que está o projeto Autoral Social Club? Vocês estão com datas aí, estão com residências em casa noturna Como é que está a agenda de vocês? A gente fechou agora com o Clube Silêncio E no abril vai ser todas as terças de abril Legal A partir das 9 horas A gente ainda não tem o cast certinho ainda para passar Mas em breve já vai passar E esse dia da semana, terça, está virando um dia característico Para quem sai de casa, aberto para ouvir Para ouvir coisa nova É o primeiro vai ser de 8 de abril E também em breve vai estar todas as informações Eu acho que qual é o dia que Vai ter o dia agora que a gente vai lançar a fanpage É no dia 8 de abril também O dia 8 de abril Pode Os 9 horas Produtor da Inã aí Auxiliano Produtor da Na Mão E a gurizada da Mãe do Badanha Que estão acompanhando a galera E como é que está a agenda de vocês? Eles estão com o show também? A gente vai tocar quinta-feira agora No Camarabotiquim Que é um bar na Lima e Silva É Lima e Silva 119 É para o lado do centro Quase na esquina para o Andréa da Rocha ali No lado da Cidade Baixa Legal É no repertório A gente vai tocar no grupo de choro Tem mais um amigo nosso Que toca violão de 7 quartas E 10 pilas Cheguem lá Legal E o Eduardo Pitta também tem um projeto dele nas quartas Né Pitta? Tem sim Mas antes eu vou dizer que é imperdível esse grupo aí Porque os caras para nos acompanhar Eles só usam 10% do que eles tocam Porque os caras são da peste mesmo Vale a pena ir lá no Camarabotiquim Eu tenho um projeto onde eu relembro também antigos autores Que são os professores que me incentivaram a eu compor É Lupicínio Rodrigues Esse ano temos 100 anos de Lupicínio É um cara que foi ligado ao samba Um grande compositor da nossa cidade E me incentivou muito Apesar de eu não tê-lo conhecido É como se fosse um tio meu Um avô De tanto que eu gosto dele Depois a gente inclui Cartola Geraldo Pereira Tauvo Alves O Rosa Toca os sambas Principalmente eu tô nas quartas-feiras lá do Cult Quando não tô com essa galera aqui Nas reuniões Nos churrascos Nos ensaios Que eu queria falar também Pia, pra ti e pro teu público Que o principal que eu sinto É assim Desse coletivo É que a gente Encontra os amigos mesmo Certo Porque os colegas de profissão O músico às vezes trabalha Principalmente o músico gaúcho Correndo atrás do seu Como qualquer um Em qualquer profissão Mas então quando tu A gente não tem firma Que vai lá no mesmo lugar trabalhar Acaba não tendo colegas de trabalho Vive uma vida diferente E nesse momento A gente encontra os colegas de trabalho Então estamos fazendo Uma grande familião De gente que gosta da mesma coisa Compor música Criar ideias Isso tá sendo muito legal Legal Pita, vamos curtir um som teu Vamos fazer E me diz uma coisa Rapidinho antes de começar a tua música Tem como dar uma amostra Aquele trombonezinho aí pra gente O trombone vem A gente inclui ele nos shows Ai que músico aprende a se virar Uma época eu vendia shows de dueto Chegava sozinho Então Isso era lá em São Paulo Pra ver se embolsava algum mais Eu fui já desmascarado Na segunda apresentação Não deu mais certo Então eu hoje vendo shows também Sozinho E faço Incluo o trombone Mas cobro o mesmo cachê Vamos lá gente Quis viver assim Uma canção pra todo mundo Acho que o compositor gosta de escrever De duas formas Uma sobre o que ele é E a outra Sobre o que ele gostaria de ser Um desejo Então vamos nessa Quis viver assim Pra lá de mais um pouco Viver feliz E ter algum no bolso Alguém pra amar Um fim de semana O som do mar Eu quis ser assim Simples mas inteiro Acreditar No pressentimento É tão normal Um mero contratempo Menor problema A vida é uma só Ninguém tem duas chances Tem que ser agora E não depois Respirar Sem os pés no chão Adormecer E não acordar Do sonho De uma paixão O sonho De uma paixão Lá, 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 Quis viver assim Pra lá de mais um pouco Viver feliz E ter algum no bolso Alguém pra amar Um fim de semana O som do mar Eu quis ser assim Simples, mas inteiro Acreditar No pressentimento É tão normal Um mero contratempo Menor problema A vida é uma só Ninguém tem duas chances Tem que ser agora E não depois Respirar Sem os pés no chão Adormecer E não acordar Do sonho De uma paixão Do sonho De uma paixão La 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 Ya Muito legal, esse foi o som de Eduardo Pita Que nos levou até a beira da praia Por alguns minutos Carmen Corrêa, quero agradecer também Da presença, Thiago Boa sorte nos projetos de vocês Boa sorte na Autoral Social Clube E legal que esse projeto tem tudo a ver com a gente Obrigado irmão, a gente que te agradece Era isso então O radar de hoje vai ficando por aqui E vai mais um toque cultural No dia 4 de abril Acontece o show Milongaria Com Bebeto Alves e Black Bagual Nego Véio Às 8 da noite no Centro Municipal de Cultura De Novo Hamburgo com Entrada Franca E o Bebeto Alves É um artista que sempre prezou Pelo trabalho autoral Como esse pessoal que estava se apresentando hoje aqui Ele sempre fez uma pesquisa musical muito grande E há anos ele vem misturando ritmos regionais Do sul do Brasil com música pop É um artista que também Faz parte da história aqui da TVE E também da vida cultural de Porto Alegre E nada mais justo para comemorar Esse aniversário de 40 anos da Fundação Piratini Que acontece nesse próximo sábado, dia 29 E o aniversário de 242 anos de Porto Alegre Que acontece hoje A gente assistir uma das passagens do Bebeto Alves Aqui pela TVE Confere aí uma apresentação dele Que aconteceu em 1996 No programa Palcos da Vida Tocando a Música Pegadas A gente volta a se encontrar Amanhã às 6h30 da tarde Para curtir mais o programa Radar ao vivo E esse programa é reprisado às 2h da manhã Valeu? Até mais!